Fala galera, hoje eu vou mostrar pra vocês a evolução dos equipamentos, evolução ou diferença dos equipamentos desde quando eu comecei até a atualidade. Isso foi uma enquete que eu fiz aí no YouTube e estou mostrando pra vocês. Acompanha aí. Na verdade é o seguinte, esse é um vídeo que eu vou fazer resumido, até comecei a fazer o vídeo mas já estava em 12 minutos e eu não tinha chego na apresentação dos meus equipamentos. Então eu vou fazer mais resumido ainda, beleza? Eu fiz uma enquete no YouTube pra comemorar aí os 15 mil inscritos e me responderam aí como vocês estão vendo. Então obviamente o resumo dos equipamentos ganhou. Eu já estou quase batendo os 16 mil e ainda não soltei esse vídeo, né? O canal deu uma crescida muito grande e isso eu agradeço mesmo, agradeço a todos vocês. Agradeço muito aos apoiadores que agora... Eu nunca divulguei isso, mas eu tenho um grupinho de apoiadores e esses caras eu nunca agradeci aqui, então estou agradecendo a todos vocês. A gente tem até um grupo do WhatsApp lá fechado e alguns apoiadores participam desse grupo, não são todos porque tem uns que não querem simplesmente isso. Mas vamos lá. O primeiro equipamento que eu tive foi um equipamento normal, simples, né? Simples naquelas que eu já comecei com uma panela cheia de truque, com dimmer, já tinha um controlador de temperatura, já era um equipamento com resistência elétrica, já tinha um chuveirinho, né? Quer dizer, já era um equipamento bem completo. Esse borrifador aí que vocês estão vendo, que eu mostrando é exatamente esse borrifador. É uma das poucas coisas que me acompanham desde o começo e ele era branquinho. Olha só que coisa interessante, olha. Fazia tempo que eu não vi esse cara aí fazendo esse vídeo e eu vi. Outra coisa é esse cara aqui, ó. Essa pá aqui também foi a minha primeira pá e aí virou decoração do estúdio, na verdade. Como eu disse, eu já tinha um chuveirinho e pra tocar esse chuveirinho eu tinha uma bomba, uma bombinha de recirculação que é a de máquina de lavar. Eu já tinha também os engates rápidos aí, já usava as mangueiras 3,4, já tinha engate rápido pra facilitar a limpeza, pra facilitar a conexão também. Isso daí auxilia, sempre auxilia, tá? Nessa época eu usava baldes fermentadores. Então, pra me ajudar, que eu arregacei uma vez o meu dedo... Só que esses baldes eram ruins pra caceta, muito ruins. Tem os baldes melhores aí. Pra ajudar eu tinha até uma chave pra abrir esses baldes, de tão pintelhos que eles eram. Esse balde, na verdade, eu não usava somente como fermentador, eu usava ele como panela auxiliar. Porque eu fazia a mostura nessa minha panela de alumínio, transferia tudo pra esses baldes fermentadores, fazia a lavagem dos grãos, coletava mais mostro, aí lavava, limpava a panela, voltava essa panela sem o fundo falso dessa vez e voltava o mostro desses baldes pra dentro. Quer dizer, eu tinha uma panela só, então essa panela eu usava pra mexe e pra fervura. Dava um trampo do caceta, bicho. Aí eu estou mostrando como que funcionava o meu sistema de recirculação, que era um tubo de cobre e ficava recirculando. E o ajuste eu fazia na saída, ali na válvula da panela mesmo. Pra resfriamento eu usava um chiller de contra-fluxo, que eu mesmo fiz. Preciso até melhorar esse vídeo aí pra soltar pra vocês, pra ajudar vocês, mas é fácil fazer em casa. E fazia o envase, obviamente, em garrafas de vidro. E pra fazer o envase, eu fazia o envase com sachês de açúcar mesmo. Colocava o açúcar direto ali, 5 gramas, pra uma garrafa de 600 ml. Cara, ficava um pouco pesada a carbonatação, mas funcionava. E era assim que eu fazia, do jeito mais simples possível. Daí eu dei um up. Eu comprei uma panela de inox pra fazer a fervura. Então eu fazia a mostura na panela de alumínio com fundo falso. Tinha aí os controles eletrônicos com dimmer, com... Aí já tinha o PID. Só que nesse, na primeira abraçagem, meu SSR já travou e já me deixou na mão. Então eu tive que tocar sozinho. Mas a ideia era essa. Eu tinha uma panela de mostura e uma panela de fervura. Isso daí já me deu uma grande vantagem. Todos esses controles aí, eles eram bem legais. Mas a maior vantagem, na verdade, é eu ter a segunda panela. Que daí eu não precisava mais transferir pra um balde fermentador. Fazia o mesh em uma panela só. Que é na panela de mostura. Aí vocês estão vendo a panela de mostura funcionando. Ela tinha um filtro lá, que eu mesmo fiz. E depois disso, terminava a mostura, eu já mandava direto pra panela de fervura. E fervia na panela de fervura. Isso daí eu consegui ganhar muito tempo. Muito tempo mesmo. Só que daí já passei dos baldes normais pras bombonas quadradas aí, né? E essas bombonas, na minha opinião, elas são melhores do que os baldes fermentadores. Que atendem muito bem também. Nessa época também eu comprei uma bombona de 50 litros. Pra me ajudar nas braçagens mais pesadas que eu comecei a aumentar o lote. Aí eu, sinceramente falando, eu reparei que uma bombona de 50 litros é muita coisa. É mais interessante você ter duas de 30 do que uma de 50. Porque daí dá pra ter uma variação ali de... Você faz o mesmo almoço e você tem duas cervejas diferentes. Por exemplo, você pode fazer dois tipos de iHops diferentes numa IPA, por exemplo. Você pode fermentar uma Stout e uma IPA ao mesmo tempo. Se usar a mesma levedura, praticamente. Você pode fazer uma RIS e com a água da lavagem fazer uma... Uma cervejinha um pouco mais leve, escura também. Fazer a fermentação ao mesmo tempo. Quer dizer, você tem dois estilos diferentes numa mesma geladeira. Isso é interessante. Também nesse equipamento eu saí das garrafas e fui pro barril. Quer dizer, eu usava as garrafas e barril também. Eu envasava 15 litros no barril, que era o meu barrilzinho. E o restante eu envasava em garrafas. E usava aqueles manômetros de garrafa pra acompanhar a refermentação. Isso é muito interessante, legal? Que aí a gente sabe realmente quando tá pronto. Não entra nessas aí de, por exemplo, ah, 5 dias o meu tá pronto. O meu Prime tá pronto. 2 dias. Ah, aí os caras viram uma corrida, né? É pior que tá uma corrida mesmo. Os caras, 3 dias de Prime, viram, blá, 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 blá. Faz aquelas bolhas desse tamanho, parecendo sabão, mas tá valendo. O cara tá feliz. Mas enfim, a cerveja é só carbonata quando termina a refermentação. Parece óbvio, mas é verdade. Aí eu comecei a Nutella de vez, né? Daí eu já comprei uma outra panela de inox pra fazer a mostura. Então aí eu substituí as... Não tinha mais alumínio, as duas eram de inox. E eu inventei de fazer fundo falso com bag. Cara, entupiu pra caramba esse negócio. Não funcionou. É... Me deu uma bronca do caramba lá. Me irritou. Enfim. Aí vocês estão vendo que eu já tinha uma caixinha. Já tava melhor. Já estava mais funcional essa caixinha. Ela já tava pegando o formato, mas ainda faltavam algumas coisas. Que queimou meu SSR. Na primeira lá eu comprei um SSR da China. Demorou pra chegar. Mas enfim, ela já tava ali meio que encaminhada. E como eu disse, ficou pesado. Esse negócio de usar fundo falso e bag pra mim não funcionou. Minha ideia de usar bag era simplesmente virar dentro do saco de lixo. Puxei. Pronto. Malte tá aqui no saco de lixo. E ficaria mais fácil a limpeza da minha panela de mexe. Realmente funcionou. Ficou mais fácil. Mas, putz, cara. Entupia demais. Ficou pesado. Aí vocês estão vendo como é que ficava a trasfega da panela de mostura pra panela de fervura. Não dá. Isso aí não dou. Eu fiquei maluco com esse negócio. Fiquei extremamente irritado com isso. Não tive paciência. E aí abortei a missão. E daí pra frente eu só usei o fundo falso. Não usei mais a bag. O resfriamento eu ainda continuava com o chiller de contra fluxo. Que funcionava muito bem. E aí a gente consegue ver o meu primeiro QG Eritar. Esse daí foi o meu primeirão, hein. Interessantíssimo ver isso daí. Essa daí praticamente foi a última abraçagem minha. Onde ainda o canal se chamava Cerbeça. E aí, enfim. O Robinho Beer tomou conta. Ninguém mais falava Cerbeça. E eu mudei. Simplesmente mudei. Mas ele veio do Cerbeça. E pra esse vídeo eu estreei duas coisas. O fermentasauros. E essa minha caixa aí que vocês estão vendo. Essa caixa lá tinha controle de bomba. Que vocês estão vendo acendendo verde aí. Que era controle de bomba. O amarelinho ficava piscando. Que eram os pulsos da resistência. Eu tinha duas opções. Deixar ela no manual ou no automático. Manual é o botão de cima. Automático, botão de baixo. E o automático quem controlava era o PID. Essa caixa ficou sensacional. Aí eu estou mostrando pra vocês a parte de recirculação. Fazia com uma bombinha. E a panela já veio com o furo. E funcionava muito, muito bem mesmo. Depois que eu coloquei essa caixinha aí. Ficou muito mais fácil o controle pra mim. Eu que tinha que controlar na mão ali a temperatura. Pô, toda hora tinha que ficar olhando a temperatura. Baixa um pouco a chama, né. A potência da resistência. Aumenta um pouco a potência da resistência. Depois que entrou com esse cara aí. Era só apertar os botõezinhos e falar a temperatura que eu quero. E ele fazia. Puts, pra mim foi uma inovação absurda. Eu estava saindo de um equipamento muito bom. Pra um equipamento automatizado. Na real foi essa. E isso foi de grande diferença pra mim. Quando eu acertei pra 78 graus. Que é a temperatura de mesh out. Ela ficou acesa constantemente. Pra, por quê? Pra buscar a temperatura de 78. Então ali não precisava ficar pulsando a resistência. A resistência no máximo e vamos que vamos. Quer dizer, com um controle de potência pelo meu dimmer. Que eu deixava ali em torno da metade. 50% ali durante o mesh. A panela de fervura continuava a mesma. E aí eu tinha esse controlador. Pras duas panelas. Eu desplugava atrás. Tinha um plug 831. Pode procurar no Mercado Livre. Que vocês vão encontrar. É da Unista. 831. Então eu desconectava na minha panela de mostura. E conectava na minha panela de fervura. Só que na panela de fervura. Eu usava a chave manual. Pra que que eu fazia isso? Pra poupar a vida útil do SSR. Porque o SSR ele trabalha com pulsos. E ele tem uma certa vida útil. Se a gente não estiver usando ele. Poupa a vida útil. Então eu preferia a chave ir direto. A resistência e controlava a potência no dimmer. Então eu olhava pra fervura. Aumentava se eu quisesse mais fervura. Ou diminuía se a fervura estivesse muito intensa. Aí a transferência pro nosso querido Fermenta Saulus. Foi meu primeiro fermentador pressurizável. E a parte legal dele. É que depois que terminava a fermentação. Eu mandava direto pro barrilzinho. E do barrilzinho. Eu fazia a degustação no mesmo dia. Pra mim isso daí foi sensacional. Eu achava legal pra caramba. Terminava a cerveja. Já fazia a degustação. Pô cara. Não tem mais o que esperar 15 dias. É muito louco isso daí. Não precisava mais esperar o tempo de carbonatação. Que eu fazia o Burst Carbonation lá. Naquela época ela já fazia. Dois, três dias mais ou menos. Mais uns diazinhos ali pra ela arredondar. Então não precisava mais disso. A cerveja saia pronta. Melhorou muito. Aí depois eu já fui pra chinesa. A panela chinesa. Todo mundo conhece. Eu abracei muito tempo com a chinesa. Hoje em dia eu estou abraçando com uma Easy Brew. Mas eu já abracei muito tempo com a chinesa. A minha chinesa de 70 litros tá pra chegar. Vocês vão ver no canal logo mais. E abraçar com a chinesa não tem segredo. Eu já fiz um monte de cerveja aí. No vídeo eu estou mostrando uma abraçagem de uma Red Ale. Que foi a primeira cerveja que eu fiz com a chinesa. Tem esse vídeo aí. Quem quiser assistir. E a chinesinha ela é um... É um equipamento bem bacana. Pra quem quer trabalhar de um modo eficiente. E não muito caro. Entendeu? É bem bacana mesmo. Claro que se você quiser mais conforto. Mais espaço. Mais volume. Tem umas outras panelas. Mas a chinesinha atende muito bem. Aí eu dei um upgrade no fermentador. Saí do fermentador de plástico. De patch. E fui pra um fermentador de inox pressurizável. E esse fermentador aí. Ele ficou comigo um bom tempo. E agora eu estou com o fermentador da GF Inox. Que também é inox pressurizável. E logo mais tem novidades. Mas isso eu vou falar daqui a pouquinho. Bom. Eu mostrei pra vocês aí a panela chinesa. Só que a panela chinesa eu fiquei um ano com ela. E vendi. Na verdade eu rifei ela. Porque ele estava vindo uma outra chinesa de 52. Que já vai aparecendo. Enquanto isso eu fiquei sem panela. Mas sem cerveja jamais. Foi o momento que eu comecei a fazer biabe. Bom. A minha primeira panela de biabe. Eu peguei a panela de feijuca da minha mãe lá. E fiz um biabão. Pedi pra minha namorada fazer uma bag. Pra mim de voal. E usei por muito tempo essa panela. Fiz algumas braçagens. Não filmei todas. Mas eu fiz algumas braçagens nela. Aí eu estou mostrando que eu fiz uma ipa. Que eu não sabia que malte que era. Acabou saindo uma red ipa. Mais ou menos por aí. Mas enfim. Ela me acompanhou por muito tempo. Só que assim. Ela é limitada né. Não tinha furo nela. Como vocês viram. Não tinha torneira nela. Até por isso que eu tive que extrair. Por sucção. Tem gente que meteu o pau nisso daí. Fala. É. Isso daí vai em contamina. Não contamina. Não. A galera é só fazer direito. Ótico. Não é a melhor solução. Mas se fizer direito. Não contamina não. Eu fiz mais ou menos umas 6 braçagens com ela. Só que ela era limitada. Ela me entregava 18, 17 litros. Então. Putz. Pra mim que eu faço 60, 70 litros. É pouco. Numa quantidade pequena. Mas enfim. Ela me acompanhou por muito tempo. Essa panelinha. E pra essa abraçagem em si. Eu mandei tudo pra uma bombona. Deixei resfriar. Porque eu fiz no chill. Quando resfriou. Eu fiz a trasfega pro fermentador de inox. Que já estava com uma lama. E eu reutilizei essa lama. Como eu disse. A cor dela ficou mais pra uma red ipa. Aí ficou. Aí tá parecendo escura. Mas na verdade ela ficou bem vermelha. Passando essa fase então do Biabe. Chegou a minha outra panela de 52 litros. Porém eu não bracei com ela de cara. Nosso querido Johnson mandou um monte de panela pra mim aí. Pra eu fazer testes. Então a primeira panela que eu fiz teste. Foi uma panela de 30 litros. Que é muito bacana. E eu fiz um teste também com o fermentador. Que ele comercializa. De 30 litros também. Essa panelinha de 30 litros. Eu achei muito interessante. O custo dela é baixo. Ela não tem controle de rampas. Não tem tempo. Não tem nada disso. Mas ela é um Biabe. Mais chiquitinha ali. Só que ela atende muito bem. E ela é excelente. Por exemplo. Pra fazer algumas sours. Por exemplo. Que você sete a temperatura. Ela só vai desligar quando você mandar. Tipo. Bom. Depois disso. Eu já fui pra um outro equipamento. Que o Johnson me mandou. Que daí já era uma panela de 67 litros. Ela é bem bitelona. Bem bitelona mesmo. Ela já tinha um cesto. Ela já não era aquele bagzinho. Tinha um cesto comum. É uma single vessel. E nessa panela aí. Eu fiz uma sour. Por que que eu fiz uma sour nesta? Porque ela já tem um esquema de vedação por cima. Não precisei colocar filme. Nada disso. Ela já tem um silicone com umas travas em cima. Então é excelente. Praticamente um fermentador. Assim vai. Vai ser vacilado até pra fermentar nela. Dependendo do nível de gambiada. Pra fermentar nela. Aí eu estou mostrando pra vocês o fermentador que eu recebi do Johnson. Era um fermentador que tinha uma espiral por dentro. Tá. Eu vou deixar um vídeo aí pra vocês verem com mais calma. E eu fazia o que? Eu passava água gelada por dentro dele. Pra resfriar o mosto. E pra manter na temperatura ali que eu queria. Que era 19 graus. Cara. Funciona excelentemente bem. Esse sistema. Tinha uma camisa de neoprene lá. Pra manter a temperatura. Enfim. Funcionava. Qual que é o problema dele? Ah. Uma quantidade. 30 litros. Pra mim não dá. Por isso até que eu não uso ele com tanta frequência. Mas eu uso ele de vez em quando ainda. Tá. Depois disso aí. O que que apareceu? Apareceu o Easy Beer. O Easy Beer é um fermentador pressurizável. Também em PET. Esse que eu estou mostrando ele é de 30 litros. E eu usei ele algumas vezes também. Mas novamente. 30 litros pra mim é pouco. Então. Por isso que eu uso os gigantescos aqui. Bom. Daí finalmente eu consegui abrir minha panelinha de 52 litros aí. Essa foi conseguir estrear depois de alguns meses. Pra falar a verdade. Mas estou mostrando como que é a construção dela. Tem uma camisa de neoprene. Pra manter a temperatura. Isso ajuda bastante. Ela vem completa. Ela vem com o Schiller. Já vem com o Hop Spider. Já. A chinesa que vocês conhecem muito bem. Só que essa é a versão 2. Então. Ela tem umas diferenças. Se comparada com a versão 1. E eu vou agora pra versão 3. Que tem umas outras diferenças. Que eu vou mostrar no canal. Quando chegar. Belezinha? Em paralelo com essa chinesa. Eu também tive o Biabe. Mais uma vez o Biabe. Então. Eu usei duas vezes o Biabe. Quer dizer. Dois momentos o Biabe. Eu fiz. Putz. Algumas cervejas com o Biabe. Esse aí é um kit que o Armazém Cervejeiro comercializa. Que é do Alexandre Rezende. Um abração. Ale. E. E eu fiz o Biabe aí. Com esse cara. Eu fiz no fogãozinho aqui de casa mesmo. E esse vídeo não saiu ainda. Logo mais vai sair. Enfim. Foi mais um passo que eu dei aí. Biabão. Tá vendo? Biabão é vida. Aí o raio gourmetizador caiu de vez na cabeça. Comecei a usar um filtro com contador automático. Esse filtro me ajudou muito. Esse filtro quem comercializa a Exibriu me ajudou muito. É muito fácil usar ele. Ajuda bastante mesmo. Precisa? Não. Mas se tiver é melhor. Certo? Chegou também o meu fermentador que eu estou usando até hoje. Que é o fermentador da GF Nox. De 50 litros. Que na teoria tem 50, mas cabe 68. Já enfiei 68 dentro dele. Cabe. Ele é um fermentador muito bom. É excelente. A boca dele é bem larga. É fácil a limpeza. Apesar de que hoje eu faço SIP. Mas ajuda muito na limpeza essa boca larga. Porque ele tem um spray bola dentro que ajuda muito na limpeza. O pé dele é ajustável para qualquer degrau de geladeira. Ele é um fermentador que cabe em qualquer sistema que você tenha. Isso ajuda bastante a gente. E aí eu vou mostrar para vocês a panela que eu estou agora. Ufa. Chegamos ao fim finalmente. São muitos equipamentos. Isso porque eu não coloquei todos. Essa daí é um equipamento da Easybrew. É uma K60. Que agora vai mudar o nome para K100. E é uma panela Double Vessel já. Vou deixar um vídeo aqui em cima. Comparando a Double Vessel com a Single Vessel. Elas tem vantagens e desvantagens entre elas. Eu sinceramente falando. Prefiro a Double Vessel. Por alguns motivos. Principalmente facilidade e segurança. Mas a Single Vessel me atende muito bem mesmo. Esse equipamento. Quem não conhece. Tem um vídeo aqui. Eu mostrando e explicando tudo sobre esse equipamento. Isso daqui é só um resumo das passagens que eu tive aí pelos equipamentos. Então infelizmente não dá para falar de todos. E com essa panela eu tive que migrar para o chiller de placas. Esse chiller de placas quem comercializa é a Homebrewers. E todos os equipamentos que eu falei estão aqui embaixo. Os links tá. Se faltar algum cobra aí do Robin que o Robin é meio esquecido. A chinesa eu usava o chiller de imersão. Vocês viram que até um bom tempo eu usei o de contra-fluxo. Depois eu fui para o de placas. E depois fui para o chiller de imersão onde eu fiquei muito tempo. E agora estou no de placas de novo. Para que eu fiz isso? Porque simplesmente o tamanho da panela lá. Não tem como eu fazer um resfriamento com chiller de imersão naquela panela. Tem. Mas o chiller é enorme. Ele vai me ocupar a panela inteira no momento de guardar. Então eu preferi a marmitinha ali pequenininha. Bom galera. Eu acho que ficou mais ou menos. Eu não quis estender muito esse vídeo. Senão ia ficar muito grande. Se eu fosse detalhar cada equipamento. Se eu fosse falar mais sobre cada equipamento. Foi um resumão mesmo. Isso porque vocês votaram. Se vocês quiserem uma explicação detalhada de algum desses aí. Deixe um comentário aí embaixo que eu faço. Belezinha? Se vocês tiverem alguma dúvida. Se eu deixei pular alguma coisa. Comente aí também embaixo. Eu acho que eu consegui mostrar uma parte da mudança que eu tive aí nos equipamentos. Eu espero que tenha ficado claro para todo mundo. Espero ter atendido a solicitação dos senhores. E muito obrigado de verdade por todos que se inscrevem e participam do canal. Isso é importantíssimo para mim. Como todos que acompanham o canal sabem. Eu não peço inscritos. Eu não peço likes. Eu não peço nada. Eu deixo bem à vontade. Eu acho que tem que ser uma coisa natural na minha opinião. Claro que as inscrições. Os compartilhamentos. Os likes. Os comentários. Tudo isso ajuda. Obviamente que ajuda. E eu não peço porque eu deixo à vontade mesmo. Mas de qualquer forma muito obrigado a todos que se inscrevem. Que comentam. Que participam. Que me mandam ideias. Que me mandam sugestões. Pedidos. Isso daí dá uma movimentada bem grande no canal. O que é bom para mim. Não por questão financeira nem nada. Mas é dinamismo. Novas ideias. Porque putz cara. Um canal para ele ficar estagnado é muito fácil. É muito fácil mesmo. Então com novas ideias. Novas sugestões. Novas solicitações. O canal tem uma dinâmica diferente. E fica mais interessante para todo mundo. E meu objetivo aqui é cooperar com todos. Legal? Muito obrigado por assistir. Tamo junto. Até a próxima. Se eu esqueci qualquer coisa. Comenta aí embaixo. Legal? Cheers! Não digo que seja fácil. Mas fazer. Você veja como um carinha desse aqui. Ajuda bastante. Já estou quase com uma hora aqui de braçagem. E eu paro pouquíssimas vezes para olhar para o controlador. Essa lâmpada que eu coloquei eu consigo ver de longe. Então se por um acaso travar meu SSR. Ela vai ficar acesa direto. Se ela estiver piscando. Está tudo certo. E de vez em quando eu só vejo a temperatura. Está legal. E de vez em quando eu só vejo a temperatura.